Hoje nós vamos aprender a letra X, X de xícara. Temos aqui a letra X maiúscula e X minúscula em bastão ou imprensa e do outro lado temos a letra X maiúscula cursiva e X minúscula cursiva. Essa é a Xenha e o nome dela se inicia com a letra X. Veja só. Você identificou muito bem. Agora vamos treinar o movimento da letra X maiúscula cursiva. Vou colocar o pontinho amarelo e você vai observar o movimento da minha mão. Agora é a sua vez. Repita o movimento que eu fiz. Muito bem! Parabéns! Temos aqui o xadrez. Xadrez se inicia com a letra X. Veja só. Você identificou? Parabéns! Agora vamos treinar o movimento da letra X minúscula cursiva. Vou colocar o pontinho amarelo e você vai observar o movimento da minha mão. Agora é a sua vez. Coloque seu dedinho no pontinho amarelo e repita o movimento que eu fiz. muito bem! Temos também outras palavras que se iniciam com a letra X. Veja só. xilofone. Xerife. Que tal? Você gostou? Então inscreva-se no canal, ative o sininho e dê um like. Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!